Eu sei o que gostou quando me viu Corre quando eu passei com a ducati Contando e te gira arrastando lá pra cá Eu sei o que gostou quando me viu Corre quando eu passei com a ducati Contando e te gira arrastando lá pra cá De BMC fica sanhado, fica maluca, doidinho, eu sou fã Não me queria quando eu tava a pé E me tirava de menor alé Tá ligado que eu lancei ataque Contando e te gira o caminhão do cão Se tá chovendo eu pego a velar Tá ligado o fruto não vai passar De BMC fica sanhado, fica maluca, doidinho, eu sou fã Não me queria quando eu tava a pé E me tirava de menor alé Tá ligado que eu lancei ataque Contando e te gira o caminhão do cão Se tá chovendo eu pego a velar Tá ligado o fruto não vai passar Eu sei o que gostou quando me viu Quando eu passei com a Ducati Cortando o tigera, arrastando a pra cá Eu sei o que gostou quando me viu Quando eu passei com a Ducati Cortando o tigera, arrastando a pra cá Diretamente da expansão MC Nandex Space Favela De BM cê fica sanhado Fica maluca, doidinha, sofã Não me queria quando eu tava a pé E me tirava de menor alé Tá ligado que eu lancei a tag Cortando o tigera, o caminhão do cã Cê tá chovendo, eu pego a velar Tá ligado, o fruto não vai passar De BM cê fica sanhado Fica maluca, doidinha, sofã Não me queria quando eu tava a pé E me tirava de menor alé Tá ligado que eu lancei a tag Cortando o tigera, o caminhão do cã Cê tá chovendo, eu pego a velar Tá ligado, o filtro não vai passar Eu sei o que gostou quando me viu Quando eu passei com a Ducati Contando o tigera, arrastando a placa Eu sei o que gostou quando me viu Quando eu passei com a Ducati Contando o tigera, arrastando a placa Eu sei o que gostou quando me viu Quando eu passei com a Ducati Contando o tigera, arrastando a placa Eu sei o que gostou quando me viu Quando eu passei com a Ducati Até noite de ir arrastando pra cá